Olá, pessoal! E hoje eu vim apresentar pra vocês uma super ferramenta que é a Mini Elegance. Ela é uma ferramenta que faz embosso, faz relevo e faz cortes de papel. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu deixei alguns modelinhos já cortadinhos e ela tá um encanto, tá? Todo mundo tá um sucesso, tá todo mundo querendo pra agregar muito aos projetos de scrap, scrap decor, enfim, um mimo. Então, a gente vai trabalhar com a base preta, a folha de scrap e as faquinhas. A Mini Elegance, ela já vem com algumas faquinhas, mas também é super fácil de você encontrar de outros modelos. Flores, tags, escalopes, enfim, é uma infinidade de modelos pra você criar projetos aí. Então, eu vou colocar a base preta, o papel, as minhas faquinhas e a minha base B aqui. Vou virar aqui a minha, que é mais fácil pra eu trabalhar. Então, eu encaixei aqui, ó, e vou passar como se fosse aquele mimeógrafo de antigamente, ó. Muito fácil e muito rapidinho. Vocês vão ver que charme que fica. Olha só. No instantinho, olha que graça esses botõezinhos. Esses botõezinhos já vêm na compra dela, tá? Já acompanha. Além das faquinhas, então, que faz o corte, ela também faz o relevo. Então, esse daqui é uma basezinha de relevo. Nela é tudo mini, né? Basezinhas, faquinhas. Então, a gente vai colocar também o pedaço do papel, que a gente quer fazer relevo. Só que aí a gente vai usar as duas bases transparentes, ó. Coloquei aqui e vou passar do mesmo jeito, ó. E olha só que charme que fica. Olha que gracinha, gente, a textura. Ou seja, eu posso pegar qualquer folha lisa e fazer esse desenho, essa estampa. Posso personalizar o meu papel liso. Olha que bacana. Dá pra fazer também em acrílico, ó. Vou fazer pra vocês aqui com um pedacinho de acrílico. De novo, minhas duas bases transparentes. E vou passar aqui nela. Esse acrílico pra colocar em álbuns, pra fazer embalagens de scrap e colocar, fica um charme. Olha só que legal. Olha, gente, que lindo que fica. E a super novidade é que, em parceria com a Tock Cree, na compra da sua mini elegância, você vai ganhar um pacote de folha de scrap com 10 folhas de scrap. São papéis dupla face, de gramatura 180 gramas e, assim, uma estampa mais linda que a outra pra já testar no seu projetinho. Então, essa promoção está válida aqui na nossa loja física, que fica na Avenida Xinga 252 e pelo nosso site, ateliartecoisas.com.br. Não perca essa chance e até mais. Tchau, tchau.